Eu queria te convidar para um texto na palavra do Senhor, se você puder abra sua bíblia comigo, carta aos filipenses pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que todo ao nome de Jesus se dobre o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Diga comigo, diga, o nome mais poderoso do mundo é o nome de Jesus Levante as suas mãos, levante as suas mãos se você puder, isso bem alto, diga Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola Se falares comigo, minha alma viverá, no nome de Jesus, amém Tome assento O nome de Jesus tem um significado muito profundo O nome de Jesus representa não somente a figura do Cristo homem Mas também representa a pessoa nominada que tudo tem a ver com a sua história Seus atributos, sua missão, seu valor, seu poder, sua autoridade e os seus direitos E quando a gente observa que o nome de Jesus deu procuração e direito legal Para usarmos o nome dele a fim de que sejamos salvos Pois é no nome dele que recebemos salvação É no nome dele que recebemos autoridade É no nome dele que tudo quanto em Jesus foi conquistado A graça A maravilhosa E perfeita comunhão É extraída a partir da grandeza de seu nome O nome de Jesus não é um nome comum O nome de Jesus não é um nome simples A maior bênção de toda a história É que o nome de Jesus não é apenas para ele como Deus O nome de Jesus foi dado à igreja Quem entende que o nome de Jesus foi dado à igreja Recebe a maior parcela da paz e da graça Porque Jesus quando fala aos seus discípulos dizendo Em meu nome Em meu nome vocês expulsarão os demônios Em meu nome vocês falarão novas línguas Em meu nome se vocês beberem alguma coisa mortíferas Não lhes fará dano algum Então eu quero começar nesta noite A minha pregação e dizer a vocês nesta oportunidade Que tudo o que estamos fazendo aqui Essa orquestra que tocou O cantor que entoou Eu que estou pregando Você que veio a esta casa Nos reunimos em volta desta mesa Não é nem por qualquer outra questão A não ser que estamos à volta do nome de Jesus E a primeira bênção em entendermos É que a grandeza incomparável do nome de Jesus É dada à igreja e existe três formas de um homem ter um grande nome Em primeiro lugar Vocês sabem que a primeira forma de alguém receber um nome Está ligada a sua herança Se ele é de uma família nobre Se ele possui status na sociedade Adivindo de seus pais Ele provavelmente ao falecimento de seus pais Ou na herança daquilo que por certo Os seus pais podem lhe prover Ele tem uma grande herança E faz o seu nome conhecido Um homem pode ser conhecido pela sua herança Nós temos aí tantas famílias poderosas Principalmente aqui em São Paulo, em São Bernardo Quantos nomes de herança existem até hoje São extremamente respeitados Um nome pode ser conhecido através da herança O segundo ele pode ser conhecido através de doação Por uma doação Alguém que doa a este indivíduo Alguém que repassa aquilo que ele tem Por sua vez uma doação Talvez até filantrópica ou coisa do gênero A terceira forma de se fazer o nome de uma pessoa É por conquista Mas o nome de Jesus é mais excelente do que essas três causas O nome de Jesus é mais poderoso do que como se fosse uma herança Como se fosse comparado a uma doação E também como se fosse comparado a uma conquista O nome de Jesus está acima de qualquer suspeita O nome de Jesus mostra seu poder Por herança em Hebreus no capítulo de número 1º e o versículo 4 O escritor diz Tendo se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles Observe O nome de Jesus é maior do que os nomes dos anjos O nome de Jesus é maior do que Gabriel, Miguel, de qualquer outro anjo De qualquer outro fenômeno que exista nos céus Como filho, ele é herdeiro de todas as coisas Jesus herdou toda a herança do Pai Todas as coisas A Bíblia diz que ele é o resplendor da glória exata de Deus Do seu ser e da sua supremacia Quando ele herdou todas estas coisas, pastor Ele herdou todas estas coisas Não foi no céu No céu ele já tinha todas estas coisas Mas a Bíblia diz que quando ele se fez carne E habitou entre nós Ele tomou o jugo do pecado sobre si E colocou sobre os seus ombros De forma que quebrou a morte ao meio E dando-nos a expansão da vida Então ele herdou o nome mais excelente Do que todos os que estão na terra e no céu O nome de Jesus foi dado a ele Também pela bênção da herança E ele se tornou conhecido nos céus Como salvador Respeitado no inferno E também na terra Como o único herdeiro Da grandeza de Deus E salvador do mundo Nós poderíamos falar a respeito Dos grandes homens da história De grandes conquistadores de herança Mas nenhum se compara Aquele que desceu até as partes mais baixas do inferno E tomou A Bíblia diz que ele tomou A chave da morte e do inferno E disse É me dado É herança É me dado Todo o poder Nos céus E na terra A herança É dele O nome É dele A glória É para ele E bendito seja ele Para todo sempre E toda eternidade A segunda bênção Que nós podemos compará-la Ao nome de Jesus E é muito maior do que isso Não só pela herança Mas também por doação Filipenses Nós acabamos de ler Pelo que também Deus o exaltou Foi Deus quem exaltou o nome de Jesus De sobremaneira que lhe deu o nome Que está acima de todo o nome Afim de que todo o joelho se dobre nos céus e na terra E olha o que Paulo diz em Efésios Paulo diz Deus o ressuscitou dos mortos E o fez assentar à direita de Deus Nos lugares celestiais Acima de todo o principado A bênção da doação Ao nome de Jesus O próprio Deus entregou a ele O exaltando Acima de principados Acima de potestade Acima de todo o poder Acima de todo o império Acima de todo o governo Acima de toda a assolação Acima de toda a enfermidade No presente século e no século passado E também no futuro É por isso que Jesus aparece dizendo Eu sou o alfa E também sou o ômega O nome que ele recebeu por doação Não cai fora da validade Não perde a validade Amanhã Jesus é Jesus Ontem Jesus foi Jesus E no futuro Jesus será Jesus Foi o nome Que Deus deu a ele Nome sobre todos os nomes Esse nome é glorioso Esse nome nos pertence Esse nome está conosco Eu queria que você olhasse para a pessoa Que está do seu lado E dissesse para ele Para ela Diga O pai Diga o pai Diga forte Diga o pai Conferiu esse nome a Jesus Diga aí Você ainda usufrui dessa doação Diga aí Diga para ele Diga O pai conferiu esse nome a Jesus E você como filho de Deus Também usufrui dessa doação Ei Usa o nome de Jesus Usa o nome de Jesus na tua empresa Usa o nome de Jesus na tua casa Usa o nome de Jesus para os teus filhos Usa o nome de Jesus para a enfermidade Que está assolando o teu corpo Usa o nome de Jesus para os problemas emocionais Esta noite Numa mesa de ceia Num culto de reunião Eu não vim falar de Bolsonaro Não vim falar de político Não vim falar de Dória Não vim falar de rainha Não, não, não Vim falar de Aristóteles Não vim falar de Mussolini Não vim falar dos homens do passado Nem de Buda Não, não, não Nem de Malmé Eu vim falar do homem chamado Jesus O Cristo Nazareno Que recebeu o poder E conferiu a nós A benção do poder de seu nome É o nome de Jesus É o nome de Jesus E a terceira benção Que eu disse a vocês É que ele também recebe esse nome Por conquista Ele recebe por herança Doação E também recebe por conquista Colossenses 2,15 diz E despojando os principados As potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Jesus está à destra de Deus Acima de todo o principado Acima de toda a potestade De forma que o seu nome Se possa referir Mediante a sua conquista Ei Jesus recebeu um nome De forma tal Que a conquista daquilo que ele ganhou Daquilo que ele adquiriu Nos dá o direito de bater o pé Dizendo mais ou menos assim Se ele venceu Eu também sou vencedor Aleluia 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 E é por isso que ele diz É no meu nome Porque ele estava dizendo o seguinte É como se ele te desse Um cheque em branco assinado Dizendo Tá pago a conta Pode botar o valor Que eu cubro saldo Tem saldo no meu nome Eu queria que você dissesse Para quem está do outro lado Diga Usa o nome de Jesus Que tem saldo Diga aí Diga aí Diga O nome de Jesus tem saldo Tem saldo para salvar Tem saldo para libertar Hoje é um culto de ceia E eu quero que você Se aposse dessa bênção A gente nos últimos dias Está falando muito de Covid E menos do nome de Jesus Por que o Covid se tornou tão importante Tão mais atenuante Do que o nome de Jesus Se você entender que o nome de Jesus Não se abaixa Nem para a pandemia De cem anos passados E nem para essa pandemia E nem para a próxima Que supostamente poderá vir Porque o nome de Jesus É eterno Nunca se abaixou Para império Todos os nomes passaram O nome de Herodes Passou O nome de Pilatos Passou O nome de Mussolini Passou O nome de todos os reis Passou De Faraó Passou O nome de Jezabel Passou De Acabe Passou De Nabucodonosor Passou O nome de todos esses Passou Vai na sepultura De todos esses homens Vai na sepultura De Karl Marx Vai na sepultura Dos socialistas Da terra Vai na sepultura Dos comunistas Vai na sepultura Dos direitistas Vai na sepultura De quem você quiser Vai dizer Aqui já Mas na sepultura De Jesus está Ele não está Mais aqui Ele ressuscitou Ele conquistou Diga para quem Está do outro lado Diga aí Se Jesus conquistou Diga para ele aí Diga se Jesus conquistou A conquista também é sua Não eu queria que você Entendesse Porque eu queria que você Participasse dessa mesa Aqui entendendo Que essa mesa aqui Não é apenas do mestre Essa mesa é sua Essa mesa é sua E essa mesa Não é mesa Por mérito Essa mesa É mesa Por graça Ele conquistou E disse É sua Sabe qual é a raiva Do diabo É que o diabo Não queria te ver Nessa mesa Ele não queria te ver Nessa mesa Porque com todos os defeitos Com todas as guerras Com todas as crises Ele jurou que o teu pecado Não te deixaria chegar aqui Mas a dívida foi paga Pelo nome de Jesus Através de seu sangue Ele liberou perdão E disse Na minha mesa Vai sentar quem eu quiser Na minha mesa Vai sentar Porque o meu nome comprou O meu sangue pagou Eu conquistei É direito meu Vocês se lembram daquela Daquela passagem que Jesus conta Que um homem rico Fez uma festa E saiu entregando cartas Para todo mundo Dizendo Vou fazer uma festa E vou convidar todos os meus amigos Convidou os empreendedores Os empresários Convidou os donos de manada Convidou todo mundo E todo mundo depois Mandou as cartas Para o mensageiro Dizendo Não posso porque eu vou viajar Não posso porque eu vou comprar Não posso porque eu vou negociar Não posso porque meu filho vai casar E o dono rico da festa Olhou para o mensageiro E disse O que vamos fazer Com tanta comida Com tanta bodas Com tanta prata Com tanto ouro Sai na rua Pega manco Pega coxo Pega ressecado Pega quebrado Pega falido Pega feio Pega quem não quer Pega quem está esquecido Pega quem é escória Traz aqui para dentro Troca de roupa Limpa o sapato Coloca na minha mesa E diz que a dívida está paga Eu conquistei A mesa é minha Eu coloco nela Quem eu quiser A mesa é minha Eu chamo para cá Quem eu quiser Pela mão do diabo Você nunca chegaria A presença de Deus Mas como a graça Do nome de Jesus É maior Ele disse Na minha mesa Senta quem eu quiser Porque conquista Da minha graça Jesus se revelou a João E você precisa entender Que no nome de Jesus Existe autoridade suprema O nome de Jesus Não é apenas por herança Por doação E por conquista O nome de Jesus É um nome também Que tem autoridade suprema Ele se revela a João Na ilha de Patmos Ele diz Eu sou aquele que estive morto Mas eu vivo E eu estou vivo pelos séculos dos séculos E eu tenho as chaves da morte do inferno Aquele que tem a chave É a pessoa autorizada Aquela que detém o poder Aquela que detém a autoridade Jesus estava dizendo o seguinte O meu nome Tem autoridade para fechar E abrir Ele diz No meu nome Você tem autoridade Para ser reconhecido Em quaisquer circunstâncias Reconhecido em três mundos Nome de Jesus Te faz reconhecido Em três mundos Na terra No céu E no inferno Olha para quem está do teu lado aí Diga aí Diga O nome de Jesus Além de ser por herança Além de ser por doação Além de ser por conquista Sacode ele e diga Te fez famoso Diga No céu Na terra E no inferno Na terra No céu E no inferno Em três mundos A igreja é conhecida Alguém Objeta e diz Mas o nome de Jesus Só pertencia A igreja primitiva Alguém diz Esses sinais Seguiam só aqueles Que criam No passado Se o nome de Jesus Não nos pertence mais Ninguém hoje mais Pode ser salvo Se o nome de Jesus Não nos pertence mais A igreja seria a instituição Mais fracassada deste tempo Se o nome de Jesus Não operasse mais nenhum poder Os pecadores Os pecadores não se arrependeriam Dos seus vis Pecados E das suas vãs Concupiscências Mas o nome de Jesus É a riqueza da igreja A riqueza da igreja Não é As telas aqui O altar bonito A orquestra composta A orquestra composta Não é o saldo de relatório De quanto entra no final A riqueza da igreja A igreja que se reúne Tanto na cidade Quanto Em um lugar afastado A igreja que se reúne Nos grandes centros E nos vilarejos A riqueza é O nome de Jesus É por isso que eu gosto Daquele hino da harpa Que diz Oh doce nome de Jesus Que belo é A te cantar Se a igreja entendesse O nome de Jesus Nós cantaríamos mais Sobre o nome de Jesus Pregaríamos mais Sobre o nome de Jesus A gente está vivendo Uma grande crise hoje Porque a gente quer pregar Sobre tantas outras coisas Mas a gente não prega Sobre o nome de Jesus Não canta Sobre o nome de Jesus Ei Sabe o que é Que me faz chegar Aonde cheguei Não é o meu conhecimento Minha intelectualidade A minha articulação E nem a minha influência É o nome de Jesus Eu fico pensando Se não fosse o nome de Jesus Aonde eu estaria Você não estaria Em lugar nenhum Ei O evangelho de Jesus Que significa Boas novas De salvação Só fez de você Alguém Por causa do poderoso Nome de Jesus Porque sem o nome de Jesus Nós éramos considerados Débeis Vis e pecadores Mas o nome de Jesus Nos lavou Nos purificou Nos salvou Nos dignificou Nos levantou Então eu devo dizer Para quem compõe Componha sobre Jesus Eu vou dizer Para quem prega Prega sobre Jesus Ou vou dizer Para quem ora Ora em nome de Jesus Para quem expulsa Demônio expulsa Em nome de Jesus Esta igreja Salvação Se não estiver Se não estiver Ligado ao nome de Jesus Não existe outro nome Talvez alguém aqui De outra religião Mas eu preciso dizer Para você Padre Cícero Não vai salvar Maria Também não vai salvar Não vai salvar São Francisco de Assis Também não vai salvar O único nome Aleluia O único nome Que perdoa Pecado O único nome Que leva o pecador Aos céus O único nome Que salva Nos de toda Diversidade Você sabe O que significa Salvação Salvação É tirar Alguém De sufoco O nome de Jesus Além de nos Conceder A salvação Eterna O nome de Jesus Nos salva Todos os dias Diga para quem Está do teu lado Diga Todo dia O nome de Jesus Te salva Diga para ele Diga aí Diga aí O nome de Jesus Te salva Das fofocas Das invejas Das mentiras Ei O nome de Jesus Te salva Ei irmão A igreja Precisa Entender Que é no nome De Jesus É no nome De Jesus Eu queria que você Saísse daqui Hoje Indo para sua casa Dizendo Vou para minha casa Em nome de Jesus Vou trabalhar Em nome de Jesus Vou comprar Em nome de Jesus Jesus disse Tudo que fizer Em meu nome Canta no nome dele Prega no nome dele Vende no nome dele Negocia no nome dele Casa no nome dele Viaja no nome dele Faz alguma coisa No nome dele Toca no nome dele Porque quando ele Aparece Eu diminuo Quando ele Aparece Eu não sou Ele é Eu não tenho Ele tem Eu não posso Ele pode Eu não vou Ele vai Ele é Deus Ele é Senhor E quantos aqui O reconhece Como salvador Levante a sua mão E dê o maior glória A Deus Que você puder Olha para quem está Do teu lado E diga A tua dívida Foi paga Não irmão Está fraco Me ajuda aí A gente já vai acabar Diga para ele Diga A tua dívida Foi paga E foi paga Com uma nota promissória Poderosa Diga que não deixou Débito nenhum Diga para quem está Do teu lado Diga Você não deve mais nada Para Satanás Diga Nenhum fio Eu estou sentindo Deus aqui Ora mais Eu estou sentindo Autoridade aqui Porque tem alguém aqui Preso em traumas Em dilemas O diabo está te acusando E Paulo disse Nenhuma condenação há Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Que não andam mais Segundo a carne Mas andam segundo o Espírito Deixa eu dizer uma coisa Para você O diabo não pode Prender sua mente Seu coração O seu caminho Sabe por que Esse moço foi livre Da depressão E cantou Que nem um roxinal Aqui Sabe por que Você está livre E o diabo não consegue Te prender Porque toda vez Que ele vem Colocar você Na gaiola mental Na gaiola emocional Jesus chega Com a promissória Paga Esfrega na fuça Dele e diz Solta Solta Que eu paguei A dívida Você não prende Quem eu chamei Deixa eu dizer Uma coisa O diabo não segura Quem Deus soltou Recebe essa palavra Para a mão de Satanás Você não volta Você não volta Mais E parece que a máscara Prende ele Ele fica preso Assim O nome de Jesus Te soltou Irmão O nome de Jesus Te deu liberdade Liberdade Para levantar a mão Para pular Para sapatear Para profetizar O nome de Aqui não é uma reunião De engessado Aqui não é uma reunião De esqueleto Aqui é uma reunião De quem Aquele que abriu A chave da morte Quebrou os grilhões E disse Está solto Além disso Ele diz De nos conceder Todas essas bênçãos Pelo viés De seu nome Do qual possui Autoridade Ele ainda diz Ainda quando orar Diz Se colocar meu nome Na prece Olha para quem Está do teu lado Aí diga para ele Pergunta para ele Diga está orando Em nome de Jesus Diga para ele Aí pergunta para ele Pergunta para ele Diga está orando Em nome de Jesus Então diga para ele Então vai acontecer Um reboliço Ao teu favor Irmão tem alguém Aqui para me ajudar Será que tem alguém Aqui pentecostal Aqui Diga para quem Está do teu lado Sacode ele Não precisa tocar não Mas se não quiser Tocar com a mão Dá uma cotovelada Nele aí Sacode esse crente É Diga para ele Diga se você Está orando Em nome de Jesus Diga as A Bíblia diz Olha para cá Pastor Eus A Bíblia diz Que quando Clamamos O nome De Jesus As potências Dos céus Se estremecem Vocês sabem O que é isso? As potências Do reino espiritual Abalam Ezequiel disse Que viu o trono De Deus E embaixo Do trono De Deus Ele viu rodas Que se mexia Eu penso Que quando Um crente Na aflição Tem outro Hino na harpa Bonito Que diz assim Clama na tribulação Jesus 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 Só ele Te dá Salvação Jesus 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 Só um Que te pode Curar Jesus 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 E da corrupção Te guardar Jesus 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 Quando a igreja Clama o nome De Jesus A roda Debaixo do trono Começa a tremer O céu Para E alguém Está chamando O nome dele Está chamando O nome dele Vamos clamar O nome dele Aqui por um minuto Levanta a mão E fala Quantas vezes Você quiser O nome de Jesus Aí agora Fala Fala o nome dele Ora Ora no nome dele Clama no nome dele Porque enquanto você Está falando o nome dele A enfermidade está saindo Hoje é ceia Mas Jesus Vai curar Enquanto você Está falando o nome dele O demônio está saindo Da tua casa Agora Enquanto você Está falando o nome dele O mal está Quebrando No meio Agora Até agora Nada pedis Em meu nome Diga forte Diga O nome de Jesus Está fraco Diga forte Diga o nome de Jesus É a senha Não está fraco Diga forte Diga o nome de Jesus É a senha Ele diz Até agora Nada tem despedido Mas agora Pedireis Em meu nome Para que a vossa Alegria Seja completa E olha o que ele diz Em João 14 e 13 Tudo Não é a metade Não é parcial É o que? Não Vocês não estão comigo não É o que? Fale mais alto É o que? Pergunta para quem Está do outro lado Diga Não começou a pedir Por que? É tudo É a metade É uma pequena partícula É 80% É 50% É 15% É tudo Eu queria que você saísse daqui Entendendo isso E tomasse posse Para essa semana Para essa semana Não ficar na linha Da mediocridade O senhor está dizendo Está no meu nome É tudo É tudo O senhor está dizendo O céu está aberto Para você Você precisa delegar O que está Ao seu direito No meu nome Quantos recursos Jesus tem? Todos Quantas portas Jesus tem? Todas Nossas orações Podem ser as mais Ousadas É por isso que Paulo disse Entrando Com ousadia E deixa eu dizer Uma coisa aqui Irmãos Eu não consigo entender Como tem gente Que vem do mundo E na mão de Satanás Ele tinha um atrevimento Tremendo E aí vem para a igreja Vira covarde Era valente Chegou aqui Fica frouxo Era desbocado Destemido Peito aberto Enfrentava tudo E agora Quando chegou no reino Da maravilhosa luz Se acanhou E o senhor Está dizendo Para você Aqui nesta noite Se aposse Desta ousadia Deste atrevimento Do nome De Jesus E eu quero Encerrar as minhas Palavras Aqui dizendo Que o nome De Jesus Vai te dar Liberdade Eu estou sentindo Muita unção Por esta palavra Muita virtude Por esta palavra E o Espírito Santo Está me dizendo Que pelo poder Do nome De Jesus Obras tremendas Serão conferidas Em ministérios Aqui Em chamadas Aqui Eu não vim brincar Hoje aqui Hoje eu vim Profetizar aqui Dizendo que A partir Desse momento Você vai receber Autoridade Para falar Sobre o nome De Jesus Em quaisquer Circunstância Da sua vida E você verá Que as peças Do tabuleiro Vai mexer Receba esta palavra Porque ela vem Com autoridade Jesus está dizendo Contratos Serão assinados Pedras Que não rolam Do teu caminho Vão ter que rolar Cadeias Intransponíveis Vão começar A cair Porque o nome De Jesus Está transpondo Barreiras Abrindo Cadeados Recebe esta noite O Senhor Está te dizendo Eu estou Te levando Para uma dimensão Maior Pelo poder Do meu nome Olha o que a ousadia Do nome de Jesus Faz A ousadia Do nome de Jesus Faz Pedro dizer Para o paralítico Eu te dou O que eu tenho No nome de Jesus Pega esta Cama Põe na cabeça Levanta e anda Olha o que a ousadia Do nome de Jesus Faz Faz um homem Se levantar Diante do sinédrio Diante do povo E dos anciãos E diz Tomai conhecimento De todos Vós O Cristo O qual Vais Perseguis É o mesmo Que me salvou Aleluia Estevão 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 tem Tanta autoridade Diante daqueles caras Que diz para eles Pode me matar Porque enquanto Vocês estão Me apedrejando O nome do qual Vocês estão Me perseguindo Já me abriu o céu E já mostrou Tudo por dentro Eu não estou mais aqui Eu já estou vendo Ele Assentado A destra De Deus Porque o nome dele Me dá autoridade Para resistir A dor Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Diga para quem está Do teu lado aí Para terminar Diga O nome de Jesus Te dá autoridade Para resistir A afronta E alguém olha E pergunta para você Como é que você Sobreviveu Essa guerra E não morreu Como é que você Sobreviveu Essa prova E ainda está de pé Eu sobrevivi Clamando O nome De Jesus Então vou profetizar Aqui nesta noite Receba autoridade A palavra já vai terminar Porque nós temos a ceia Para fazer Mas quem quer receber Recebe Quem não quiser Fica me olhando O Espírito de Deus Te trouxe hoje aqui Para te dizer O meu nome Está te capacitando O meu nome Está te levantando O meu nome Está te curando Vai recebendo O meu nome Está te limpando O meu nome Está te purificando O meu nome Está te salvando O meu nome Está te renovando Seja tocado Pelo poder Do nome De Jesus Agora É o nome dele 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 Deixa eu ver Onde o nome dele está O nome dele está Lá atrás O nome dele está Aqui na frente O nome dele está Na porta Da tua casa O nome dele está No teu carro O nome dele está Na tua empresa O nome dele está Na tua família O nome dele está No meio do teu casamento O nome dele está No teu ministério É o nome dele O nome dele está Na defidelidade É o nome dele Adore o nome do teu casamento Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Nome sobre todo nome Nome sobre todo governo Nome sobre todo principado Nome sobre toda doença Nome sobre o Covid Nome sobre os impérios Nome sobre os reis Nome sobre o sacerdote Nome de Jesus Nome de Jesus O nome de Jesus